Esse é o show da luna na estação espacial Astronautas precisam se exercitar, até mesmo no espaço, né? Pro corpo ficar em forma Será que ele jogava um futebol? Hum, acho que não, Júpiter Não tem nenhuma bola por aqui Tcharam! Hum, que engraçado Por que será que as bolas pulam? O que tá acontecendo aqui? Tem bola que é mola Tem bola que só rola Tem bola que é mola Tem bola que só rola Tem bola que tem ar Tem bola que não Para uma bola pular Muita coisa entra em ação Bola, 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 bolinha, bolão Bola, 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 bolinha, bolão O plástico, o elástico, o formato e o contato A força e o ar Pra que lado que vai puxar? Tem bola que é mola Tem bola que só rola Tem bola que é mola Tem bola que só rola Tudo isso é combinado Tudo junto e misturado Tanto eu como você pulamos muito Pode crer Se você for pesadona E o chão um pouco de pisar Aí minha amigona Ela não vai nem ficar Bola, 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 bolinha, bolão Bola, 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 bolinha, bolão Mas se você for bem durona E lá dentro te der ar Aí minha amigona Não vai dar nem pra parar Bola, 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 bolinha, bolão Bola, 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 bolinha, bolão E por falar em bolas Quem quer uma bola de sorvete, hein? Opa! Eu quero! Será que tem algum sorvete que é salgado? E por que o sorvete derrete? Por que tem comida que derrete e comida que não? Ai, são tantas perguntas O show da Luna No Discovery Kids